Música Pô, hoje pessoal, como é que é? Tudo bem? Bem-vindos ao canal e cá estamos nós aqui no local onde normalmente o pessoal vem brincar aqui aos finais de sábado, não de domingo e como podem ver está bastante concorrido eu vou filmar um bocadinho, vou só filmar, não vou andar a fazer maluquices, que não é a minha praia o que interessa aqui é filmar, ver o que é que o pessoal anda a fazer eu espero que vocês se divirtam não se esqueçam de subscrever o canal, ativar o sininho, partilhar, comentar, deixar os vossos likes que o vosso amigo Speedfire PT Fui! 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 A CIDADE NO BRASIL 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 A CIDADE NO BRASIL